Olá pessoal, agora vamos filmar aqui o momento em que a gente vai colocar a lona no lago como vocês podem estar vendo aí, a gente revertiu ali com aquele material que é para evitar que a lona fure em algumas pedras ali, beleza? É bastante importante vocês observarem aí que se não tem raiz, pedra, alguma coisa que pode perfurar a lona, como já está tudo certo aí, a lona está ali, a gente vai jogar aí, mostrar para vocês depois o resultado, beleza? Veja aí pessoal, já instalamos a lona, o lag está pronto para ser cheio, ali embaixo a gente fez uma camada de areia para dar um mudão, para ficar mais térmico e também filtrar alguma impureza aí no lago agora aqui a redor, pessoal, esqueci de falar, vocês tem que abrir uns 70 centímetros distante do lago, uma valinha para vocês prenderem aqui a borda da lona, está vendo? Olha aí gente, olha, o laguinho ficou bem, essa lona veio na cor preta e branca, eu preferi usar o branco para cima aí, na minha cabeça o branco esquenta menos, né? Por esse motivo, agora aí, olha, já vamos jogar um pouco de água aí, que aqui vai ser passo a passo, a água é pouca que nós temos, está ali o poço que vai abastecer e a gente vai, vai encher aqui, cada dia um pouquinho, até que ele chega no nível certo aí, beleza? Isso aí pessoal, vamos colocar água aí, para ver o bichão começar a encher, beleza? Está aí pessoal, olha, começamos a encher o laguinho, a gente tem aqui em média uns mil litros d'água nesse poço, então vai levar aí na média uns 10 dias quase, para a gente ver ele cheio aí, mas é isso aí gente, quando ele estiver cheio eu mostro para vocês, porque não adianta a gente fazer o passo a passo todo dia, vai ficar bonito aí, quando ele estiver já cheio já, não sei quanto de água tem ali, creio que é uns mil litros, mil litros não vai nem abalar aqui, olha lá que nem o chão não forra, então talvez depois de cheio ainda vou dar um pulo aí, tomar um banho, ficou muito, muita água aí pessoal, vocês viram lá, a borda como ficou perfeita com o material que a gente usou, aí não vai ter perigo porque a água vai subindo né, ela vai apertando esse material contra a parede, então vai ficar uma borda perfeita aí, depois dele cheio eu vou jogar uma terrinha lá, para calçar ele, para alinhar lá mais a borda lá, vai ficar chique, agora aqui nessa lateral de lona, eu vou ter que plantar alguma coisa, só que para isso eu preciso furar a lona, então pode ser que eu planto aí algum tipo de ramagem aqui, que é para ela estender lá para dentro do poço lá, beleza gente, está vendo aí ó, aguarde e até o próximo vídeo, tchau